Música Música Quem gostou de Itaúi? Música 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 A reclamação da putaria Vai dar seu louco Vai, Gionário A mulher dele é um beijo Boa Gente, essa é a nova voiva em Salvador O nome da voiva é O Sistema A reclamação da putaria está presente Gente, essa é a nova voiva em Salvador Vamos chegar pra frente aí, galera. Vamos chegar pra frente. Vamos no Jamaica. Vamos no Jamaica, estamos juntos, meu irmão. Associa, Jamaica, a gente joga no samba. Estamos juntos, meu irmão. Poeta do samba.